Boa tarde, como eu estou? Vocês estão bem? Gente, hoje é a semana da Viagra, né? E eu vim trazer para vocês hoje o segundo dia, gente, de Viagra natural, que está incrível, dá um sabor maravilhoso e eu espero que vocês gostem, tá bom? Então vamos lá ao vídeo, né, gente, que é isso que interessa. Então para você que está chegando agora, seja bem-vindo ao meu canal, te convido a ser feliz porque é isso que importa, a nossa felicidade, tá bom? Então deixa o seu joinha que é muito importante para o crescimento do meu canal, tá bom? Você vai estar me ajudando muito, se inscreve aí se você não é inscrito e vamos ser felizes, gente, dependendo de qualquer coisa, vamos ser felizes! Gente, esses são os ingredientes que nós vamos estar usando para a nossa Viagra natural de hoje. Nós vamos estar usando novamente o maracujá e hoje nós vamos provar esse Viagra natural, né, com a cenoura. Gente, a água, gente, é importante a gente bater com menos águas, viu? Também bater com menos água porque quando bater vai dar o copo, que é importante. Você está fazendo este suco Viagra natural somente o tanto de você tomar, ele não serve para ser guardado, tá bom? É importante você bater ele, já tomar, consumir ele porque não serve para ser guardado. E também o açúcar, gente, que é muito importante. Então, eu vou estar batendo aqui no meu liquidificador e vou estar mostrando para vocês os benefícios que este Viagra faz através da cenoura. Vocês são a metade do maracujá e a metade da cenoura. Não vai uma cenoura inteira, tá bom? E aquele copo faltando dois dedos, ó, de água para encher, tá bom? Então, vou dar uma batidinha aqui. Gente, olha que cor bonita que fica, os dois amarelos, né? Fica muito lindo. Gente, olha como está incrível essa cor desse suco, gente. Sem falar para vocês o sabor que está incrível, maravilhoso, gente. Então, agora eu vou passar os benefícios para vocês da cenoura, porque vocês vão ficar encantados com o benefício que essa cenoura faz, esse Viagra natural, para a sua vida, para a sua saúde, principalmente para o homem. Gente, está tão difícil de gravar aqui, está o som. Eu espero que o som não saia aí, né? Vou falar para vocês aqui rapidinho. Aqui, o que a cenoura ajuda, né? A cenoura, gente, todo mundo sabe que ela já ajuda na visão embaçada, né? Muita gente sabe que a cenoura, ela é apropriada para a visão. Ela também auxilia, gente, no cabelo. Eu lembro que antigamente, há muitos anos atrás, eu usava um shampoo que não existe mais. A marca era Palmolive, gente, e eu achava eles no supermercado em São Paulo. Era ótimo para o cabelo. Meu cabelo era brilhoso, viçoso, sabe? Ajudava contra a queda do cabelo, é muito importante. Mas só que eu nunca mais achei esse shampoo. Ainda hoje eu ando à procura dele. Shampoo de cenoura, é muito bom para os cabelos. Mas esse Viagra aqui, olha, com o maracujá, ele ajuda na visão, né? Embaçada, para motorista que dirige a noite, é importante comer cenoura crua, cozida. Introduzir ela à cenoura. E esse suco, gente, fica maravilhoso. É importante você tomar ele só de uma vez. Outro também, gente, que ele é... É muito bom, esse Viagra do maracujá com a cenoura. Essa Viagra natural, ela dá imunidade, aumenta a imunidade do seu sangue, do nosso sangue. É muito importante você sempre incluir a cenoura na sua alimentação, porque ela dá uma imunidade maravilhosa no seu sangue, na sua corrente sanguínea, viu? Aumenta a imunidade sanguínea do seu sangue, tá bom? E o outro também, que é servido e mais importante que servido para o homem, gente, é uma... Eu vi que saiu numa revista da Inglês, e eu não sei ler muito em inglês, sabe, gente? Mas eu fiz uma pesquisa e ela ajuda na festilidade masculina, né? Ajuda o homem, a testosterona do homem, se é fraca, não tá produzindo isso, se comer bastante cenoura. Para o homem que tem esse problema, ajuda a festilidade masculina do homem. É muito importante. Então, gente, faça você homem, né? Você mulher, faça para os seus esposos, que é muito importante. Esse Viagra natural, maracujá com cenoura, ele ajuda na festilidade masculina, tá? Ele vai agir aí na festilidade do homem, vai ajudar o homem a produzir, né? É importante isso. Na revista que eu li, né? Fala que se o homem tem dificuldade de festilizar, dependendo de usar a cenoura, né? Ela vai desenvolver a festilidade masculina. Então, não deixe de tomar, porque esse Viagra é maravilhoso. Gente, sem falar para vocês, das crianças é importante você dar para a criança, né? Ajuda a mente da criança, também você pode dar esse Viagra natural para as crianças. Que é importante para as crianças, também evita, a cenoura evita a imolidão. Gente, esqueci. Pera aí. Gente, a língua não deu. Pera aí. Cortei o vídeo para falar para vocês. É criança que tem a tendência de ser gordinho, sabe, gente? Gente, é muito bom introduzir a cenoura, porque ele tardia, né? Essa proporção que a criança tem no corpo de ser gordinho, de ser fortinho, tá bom? Então, gente, de ser uma criança mórbida, né? Tem criança mórbida. Então, não deixe. Sem também deixar de falar, gente, que esse suco aqui, olha, para criança que não gosta de cenoura, você pode fazer. Tem adulto também que não gosta, porque a cenoura dá um gostinho forte, né? Dá um gostinho enjoativo, na verdade. Então, gente, o maracujá, ele tira todo esse enjoo, esse enjoativo da cenoura e deixa um aspecto, um sabor bem gostoso, tá bom? Então, faça aí, se delece esse suco e me conta aqui nos comentários se você está gostando desse Viagra natural, tá bom? Um sabor incrível, maravilhoso. Eu vim terminar esse vídeo esperando que você goste, tá bom? Da semana do Viagra natural. Gente, está maravilhoso, está uma delícia. Espero que vocês gostem. Façam aí na sua cara, tá bom? Então, gente, deixe seu joinha, compartilhe com os amigos e vamos ser felizes, gente! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau!